VIVENDO E APRENDENDO Nessa vida louca doidos moleque Só quero ostentação Metendo fé nas letras Te apresento, funk é nova geração Te apresento, funk é nova geração Mas essa caminhada é longa E não tamo de bobeira Porque temos nossos pés no chão Então segura esse asante O talento dos moleque é mais que ouro e diamante É mais que ouro e diamante VIVENDO E APRENDENDO Nessa vida louca doidos moleque Só quero ostentação Metendo fé nas letras Te apresento, funk é nova geração Te apresento, funk é nova geração E tipo eu sei que é difícil ser Lutando a cada amanhecer Mas meu esforço sobretudo faz acontecer E assim sempre adiante Tudo muda a cada instante E se minha hora não chegar Quebra o relógio e seu funk Quebra o relógio e seu funk Nas batidas em cada cifra Ela rima sobre as esquinas Tem vários gols A nosadia A visão de cada cria E que em cada clima No final com as bandida Afinal se expressar É melhor arte da vida É melhor arte da vida VIVENDO E APRENDENDO Nessa vida louca doidos moleque Só quero ostentação Metendo fé nas letras Te apresento, funk é nova geração Te apresento, funk é nova geração E tipo eu sei que é difícil ser Lutando a cada amanhecer Mas meu esforço sobretudo faz acontecer E assim sempre adiante Tudo muda a cada instante E se minha hora não chegar Quebra o relógio e seu funk Quebra o relógio e seu funk Quebra o relógio e seu funk E assim sempre adiante É a segunda a cada uma Quebra o relógio e seu funk Quebra o relógio e seu funk Quebra o relógio e seu funk Obrigado.